Citroën Francé Car pra você, o carro francês que você precisa com toda a segurança e a gente vai mostrar o Kistara pra você que é considerado o carro da loura. Da loura por quê? Porque a Cláudia Schiffer é que fez o crash test, né? Pra testar a segurança desse carro. Na hora de comprar um carro você quer beleza, quer pagar pouco e segurança que é fundamental. Então vem pra cá, Ana Cláudia, e a gente vai mostrar o Kistara pra você. Agora, tem uma coisa muito importante, gente. Este carro, ele já vem com itens de segurança de série. Isso significa que não são opcionais. Quando você compra esse, que é o GLX, o que acompanha itens de segurança? De segurança. Airbag duplo, controle do cinto pirotécnico e barra de proteção lateral. Tá certo. Agora ele vem também com vidros elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas. Coluna de direção regulável, controle de altura do banco do motorista. Quer dizer, uma beleza de carro, gente. Esse daqui tá com preço ótimo. Ele tava custando R$ 25.980. Só que essa semana a Citroën tá te dando R$ 1.300,00. A França E.K. tá te dando R$ 1.300,00 de bônus. Então este carro vai sair por R$ 24.680,00. É um preço à vista. A partir deste valor, o GLX. Agora, quer o mais esportivo? Você vai encontrar este aqui, por exemplo, é o VTS. Que já vem com teto solar, né? Bem mais complexo. Tá já um outro preço também. Agora, se você quer fazer uma outra forma de pagamento, dê uma passadinha até aqui, converse com o pessoal, porque aí você vai conseguir... Ótimas opções de pagamento. Aham, de pagamento. E agora, a gente queria mostrar pra você a Berlingon. Gente, esse carro é demais. Eu posso falar um pouquinho dele? Porque nós, no Shop Tour, estamos usando a Berlingon. E realmente é muito confortável, é gostoso. Olha, vale a pena. Tem vários itens de segurança também, que não dá tempo da gente falar pra você. Mas vem até aqui, faça um test drive. Principalmente você que tem empresa, né? Você precisa ter uma Berlingon. É um carro muito seguro, tem um preço super legal também. Agora, aqui você pode vir fazer o seu test drive, de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado, das 9h às 18h e domingo, das 10h às 16h. O endereço de vocês, Ana Cláudia? Avenida Juscelino Kubitschek, número 1489. Aqui no Itaim, o telefone é 822-5500-Citroen-Francecar. Vem!